Na outra palestra, não sei quem, alguém que estava aqui na última, foi um ano atrás, foi bem legal, eu falei sobre passagem, como comprar passagem mais barata, viajar, viajar melhor, e a ideia de trip hacking é isso, você viajar melhor, mais barato, não ter estresse, ser mais eficiente, toda a ideia de life hacking por trás, aplicada à viagem. Nessa eu não vou falar sobre passagem, nem nisso, vou começar falando das malas. Arrumar mala é sempre um problema, ou você deixa para a última hora, ou você fica pensando o que eu vou botar, o que eu vou botar, o que eu vou botar na mala, e sempre você vai esquecer alguma coisa, eu já fui para a praia e esqueci de levar roupa de banho. Como resolver isso? Eu inventei duas coisas que começaram a me ajudar, é, tem uma lista mestre para toda vez que eu for viajar, toda vez que eu vou viajar eu pego essa lista e olha, isso que eu vou precisar, já boto na mala, vou precisar, boto na mala, e você guarda essa lista para a próxima viagem, vai viajar de novo, pega a mesma lista, faltou alguma coisa, coloca nela, simples. E a outra é, se realmente está empolgado com a viagem, fica pensando, amanhã o que eu vou estar fazendo nessa hora? E fica pensando de hora em hora, vou botar na praia roupa de banho, protetor solar, toalha, e já vai colocando na mala, ou vai anotando na sua lista, isso ajuda bastante. E outra coisa legal é, esse site chamado Universal Packing List, ele é um site que você planeja a sua viagem, você diz, ah, eu vou para tal lugar, vai fazer tanto de frio, tanto de calor, tudo certinho, vou acampar, vou ficar em hostel, vou ficar em hotel, e ele te dá uma lista. Essa lista é bem legal para vocês, tem uma base de onde começar, mas eu não vou dizer usem essa lista, porque eles passam do pressuposto que não existe farmácia no lugar, então ele vai te dar todos os remédios possíveis para você levar, e coisas assim. Outra coisa, roupas. Você prefere levar uma mala grande e não passar estresse, ou levar uma mala pequena e ganhar 40 minutos no aeroporto a cada pulo? 40 minutos para lá, deixar a mala, depois mais 20 minutos, digamos, para deixar, mais 40 minutos para tirar do despacho, isso é um tempo perdido absurdo. O que eu faço? Eu sempre viajo com uma mala de mão e uma mochila. Fala, tá, mas você vai passar 15, 20 dias fora, o que você faz? Leva uma mala grande? Não, leva uma mala pequena e lava a roupa. Tem lavandeirinha em qualquer lugar do mundo. E se você realmente vai, tipo, muambar ou comprar um milhão de roupas, o que você faz? Leva uma mala dentro da outra, você não precisa ficar despachando tudo. Perde tempo só uma vez, não perde tempo toda vez. Se eu fosse contar o tanto de tempo que eu ia perder em aeroporto, eu fiz as contas, no ano passado, eu ia perder três dias do ano só esperando a mala. Outra coisa importante, não importa para onde você vá, leve uma toalha. É sério, isso parece obra de ficção, mas você vai precisar de uma toalha. Sério, eu já cheguei num hostel, tá, não tem toalha. Vende toalha aqui? Não, não vende toalha. Onde eu compro a toalha? Não tem nenhum lugar perto. E eu tinha derramado refrigerante na roupa toda. Olha que beleza dormir assim. Outra coisa, jet lag é uma merda. Principalmente se você vai para um lugar muito longe, acima de seis horas de diferença, você chega lá cansado, aí você quer dormir quando está de dia, quando está de noite você quer ficar acordado. Qual é a manha para você acabar com o jet lag? Entrou no avião, muda o relógio. Muda o relógio do seu celular e tudo. Não faz conta. Ah, que horas são no Brasil? Só muda o relógio. Ah, mas eu estou sem sono, mas... Ok, mas lá em Nova York agora são, tipo, dez da noite? Ah, você vai dormir umas meia-noite? Fica duas horas acordado, dá uma lida e dorme. Ah, não estou com sono. Dorme. Isso resolve. Sério, e ajuda bastante, porque quando você chega, está de noite, vai para o hotel, dorme, acorda na hora que você acordar. Ah, mas eu ainda estou com sono. Acorda, vai, vai tomar café. Ah, está no meio da tarde. Vai passear. Ah, estou cansado. Vai passear. Simples. Se você se forçar a fazer isso, você acaba com jet lag assim em dois dias. Na hora de voltar, ok, é legal você ficar morgando o dia inteiro. Outra coisa legal, voos noturnos. Muita gente não gosta de viajar em voos noturnos, porque é sempre o aeroporto daquela muvuca, as lojinhas estão fechadas, não tem onde se encostar e tudo. Cara, é a melhor coisa. Sempre que você for viajar de um lugar, ou principalmente se for fazer uma eurotrip, faça um voos noturnos. Ah, mas um voo daqui para lá é duas horas, mas daqui para lá de ônibus são oito horas. Por que você não vai de ônibus, gasta menos e ainda economiza uma noite com hotel? Já pensaram nisso? Outra coisa. Existem quatro palavras que mexem com a pessoa. E na outra palestra eu falei sobre cartão de crédito, sala VIP de aeroporto, essas coisas. E isso ajuda muito em viagem, sério. Se você viaja bastante, pega um cartão de crédito que te dá uma sala VIP no aeroporto, ou dependendo do quanto cansado você está, às vezes vale a pena você pagar uns 50 reais para uma paradinha. Porque várias dessas são boca livre, open barra, e tem até lugar para você tomar um banho, tomar um chuveiro, você dá aquela refrescada quando você chega no aeroporto, quando você está saindo, no meio do cansaço. Imagina você passar oito horas dentro de um avião com um gordo suado do seu lado. Você está lá, tipo, o que eu faço agora? Estou fedendo e não sei o quê. Pô, tem uma conexão de duas horas. Vai lá, toma um banho, sai, novinho. Tenho certeza. Se você chegar com o cheirinho limpinho no avião, vai ver todo mundo que fica olhando. O que essa pessoa está fazendo aqui? Outra coisa bem legal em viagem é... O que as pessoas comem num lugar? Tá, estou indo para a Espanha. O que as pessoas comem na Espanha, local? Você vai para o guia de viagem e tudo, mas o lugar onde vocês sempre vão descobrir o que as pessoas comem é no supermercado. Na sessão de congelados, principalmente. Sério, toda vez que viajarem para um país, não deixem de ir no supermercado. Vocês vão ver coisas incríveis de comida que vocês nunca imaginaram. Às vezes coisas que vocês nem vão encontrar num restaurante ou coisas que... Caramba, isso existe. É bem legal, vale a pena. Outra coisa legal também é... Mapa. Todo mundo odeia turista que fica com aquele mapão, tirando foto de tudo e monumento, mas... E guia de viagem é uma coisa que sempre pega trouxa, pega turista. Ah, vai para tal lugar. Chega lá um milhão de pessoas tirando foto. Tá, mas é só isso. Só uma fonte de orrando água. Então, duas coisas que é legal. Primeiro, sabe aqueles mapinhas de aeroporto que tem balcão de informação? Eles sempre têm alguma coisa legal e você sempre vai olhar... Tipo, olha, esse lugar aqui não está num guia, mas está num mapinha local. Você vai ir perto, andando de onde você está. Pô, vou lá olhar. Leva sempre um desse no bolso para você ver o que tem por perto. Mas, no geral, tente procurar informações de pessoas que moram num local. Tente procurar na internet, comunidades de viagem, couchsurf, o quê. O que as pessoas daquele lugar fazem? Por exemplo, alguém aqui em Brasília vai na Praça dos Três Poderes? Não. É um ponto turístico. Você vai ver no guia. Mas o que as pessoas aqui fazem? Na Brasília eu peço um exemplo, mas... Tendem conversar com as pessoas locais. Outra coisa. Não aluguem carro. Carro é a maior furada. Ande a pé. Ande de transporte público. Isso também não vale para Brasília, mas... Mas você andando, você vai ver mais da cidade, você vai ver mais as pessoas do local, você vai ver mais do dia a dia das pessoas. Você não vai ficar preso num negócio fechado de metal, só olhando, andando, andando, andando. E se você está dirigindo, se você alugou um carro, você vai estar prestando atenção no trânsito. Não na cidade ao seu redor. Então, tente caminhar. Dependendo da cidade, às vezes vale a pena você alugar uma bicicleta e dar um passeio. Fazer coisas assim. Sempre ajudam a você ver. E outra, andando, sempre tem aquela coisa de explorar. Você está andando, olha só que lugar legal. Você entra e se descobriu um lugar que você não vai achar num guia de viagem. Às vezes um amigo seu foi e não vai te dizer. Às vezes nem ninguém no local sabe disso. Vale muito a pena. E foi isso. Vou abrir o espaço para perguntas. E espero que todos, quando forem viajar, lembrem das dicas e aproveitem. Obrigado. 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 Obrigado.